Nóis, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, acabo de estar até aqui novamente mais um vídeo do Capitulo Montez e hoje a gente vai fazer um unboxing A gente vai fazer um unboxing, olha só que bonito, olha só que chuchu, beleza Olha só que gostoso É Vamos fazer um unboxing dessa coisa linda aqui, olha só, essa coisa maravilhosa aqui Boxinha de Fallout Collector, gentilmente fornecida pela nossa digníssima Citadel, tá, já tem a pronta entrega se você quiser comprar Então eu só vou me posicionar aqui pra gente começar a brincar disso e olha o Luffy aí, dando um sub eternizado no YouTube Então, um segundinho e a gente já se posiciona Tá lá, caixinha então de Fallout, caixinha de Fallout Vamos abrir a nossa menininha aqui Bem, essa caixa é a caixa que é o Supra Sumo, tá Se eu não me engano, ela custa uns 2 mil reais, mas ela vem cheia de graça, linda, maravilhosa Vamos lá, ó Qual que é o conteúdo dela? O conteúdo dela é exatamente esse daqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze booster de Collectors É o boosterzão que vem cheio dos Pimp, cheia das raras, tem várias cartas que você só encontra nesse booster, ok? Então a gente vai abrir e vai mostrar as cartinhas aqui, tá? Deixa eu colocar bem bonitinho aqui pra gente ir ponhando as cartinhas Então vamos lá Vamos começar a saga de abertura dos Boosters X aqui Quem quiser aí dar aquela força colocando os preços no chat pra galera saber Das cartinhas mais caras, pelo menos Bota aí que a gente vai dando risada, tá? Então vamos lá Abrindo o boosterzinho aí Deixa eu ver se a Haramor vem E a fichinha Fichinha de soldado, bacanuda A Haramor vem aqui na frente? Não, tem um Aí tem um, vamos lá Cara, já começa bonito, hein? Olha essa ilha Foilzona Super Foil Keeper of the Accord Eu vou ajustando o foco aqui Porque aqui é ao vivo, amigo, ó Keeper of the Accord Foil, Tented Pick também é Foil O Single Combat Foil Weather Flying Callis Foilzão também É, por enquanto nenhuma carta absurdamente cara Harned Scales é carinha E é Foil, tá? A maioria das cartas é Foil Ou é Foarte Tá? Wild Wasteland Bacanuda Woodland Cemetery Terreninho aí, ó Checkland O Jason Bright Um zumbizinho aí Foilzão Panarmônico Olha só, um Panarmônico Full Art Super Foil Rampage Ioguai Esse aqui é maroto Também é Foil E aquele Foil Foil Reverse Eu sei lá o nome desse Foil aqui Mas, ó Que bonita Um Templinho também Foil desse tipo também Olha só Bacana Um Skull Clamp Um Skull Clamp Foil Azor Foil Marota E a Command Tower Pip Que só vem nesse tipo de booster E Um Alpha Death Claw Que daí é também Essa é a Art Pip Na verdade, né? Que vem com Como se fosse o Pip-Boy E, cara Vocês não vão conseguir reparar Talvez Mas ela parece uma televisãozinha Vocês estão vendo? É como se fosse o Pip-Boy Mas o efeito Vendo essa carta É muito legal Ela parece aquele Estazo antigo Legal pra caralho Agora que eu tô vendo aqui É muito legal o efeito É, aquela é o Surge Foil Essa daqui É a É de Commander, né? E alta 65 pila E o Death Claw aqui Com a Art Pip-Boy Vamos pra próxima Vamos pra proximitas aí Abrindo mais um booster Lá o Alpha Falta 30 reais 30 reais A gente abre primeiro O Topterozinho Foilzinho também Daí a gente parte pra cá Eu tô achando que Essa é a primeira carta Que é a carta Que não é rara Mas tudo é meio raro Aqui, então tudo é problema Vem sempre uma Land Bonita Foil aqui também Uma Causats of War É um Foil bem legal Um Kenny Sloth Uma Sunscorched Divide Isso aqui é tudo Foil, tá? Nerd Rage Essa carta aqui Eu acho foda pra caralho Um Talismã da Dominância Bacana Foilzinho também Olha aqui essa Hand of Vengeance Caiu uma carta, tio Caiu uma cartinha Essa não é foia É só Fuarte A cartinha que caiu Com essa menina Que tá querendo fugir Olha aí Brigada Lanzoca Alguém deu o santo Da Lanzoca É nóis Little Skin Legal, gosto dessa carta Plasma Caster Essa é muito boa É muito boa mesmo Essa carta É um Shattered Ticket Com arte já de De Fallout Bem bonita também Um Curry Emergent Intelligent Com um Foil surge Muito da hora Single Combat Que é a carta que vem, né? Bonitinha Uma Feta de Pulse Foiletes Aí Um Scrounging Deathclaw Que é com o efeito aí Só que essa não é foil Então não dá pra ver o efeito de tela nela Mas o foil dá pra ver legal E um Soaring Soaring Bonito Foilzão Bianchi, obrigado pelo sub Obrigado, meu querido Soaring Vamos pra mais uma Mais uma Que tem um booster pra abrir aqui Soldadinho humano Aí Opa Nhoim Sempre vem um terreno, né? Terreninho Brother Who Scribe Esse aqui é da hora, hein? Esse daqui é da hora, hein? Command Tower Essa Command Tower Muito bonita Surge Foil A Explorer Scope Também tá bem Bonita aí Motherlord Excavator O deck de energia Bacana Glowing One Glowing One McCreedy Criança McCreedy Criança Engraçado Tempo of Plenty São boosters de Fallout? Sim, são boosters de Fallout De Collector Esse terreno é muito da hora Junk Town Muito da hora Secure the Wastes Nuka Nuke Launcher Também é bem da hora Suffer Falls Legalzinha Suffer Falls Recon Craft Theta Bonita Marota Gostamos Gostamos Chicharito Agora nós estamos gravando Pro YouTube Assim que terminar A gente fala sobre isso Tá Armor Paladin Armor Paladin Então são os decks fechados E os boosters de Collector Não, são Esse aqui é só boosters Que vem as coisas de Commander Mais algumas mágicas Na arte de Pip Né? Ou na arte do Do bichinho de Fallout Secret Squadron Esse aqui é da hora Esse aqui Pra deck de Token É da hora Nossa E que carta grossa Ela é meio grossa Ela assim Parece mais grossa Do que o normal Vamos pra próxima Relaxa Meu querido Nada de desculpa não Nós estamos gravando ao vivo E ao vivo A gente faz rolê Na mesa ali Doctor Who Sim Qualidade bem legal Aí o Wasteland Survival Guard Que é a Token Que acho que Alguém do deck Do Cesar Acho que faz Muito legal Aí né Tá A Island Outra Motherload Intangible Virtue Legal Foilzona É o do Meet Sunscorted Divide James O pai ausente Frank Sanity Essa aqui é da hora Essa é massa Nipton Lottery Temple of Malice Esse é soft art Não é foil Power Feast Essa eu gosto muito Dessa carta Muito mesmo Mechanized Production Mechanized Production Legal Isso aqui Condição de vitória Da hora Pra deck de Artefatos Junk Jet Junk Jet É estúpido Junk Jet É estúpido Um Tempo Tempo Of Enlightenment Foilzinho Surge Rootless Hadrat Tem squadzinho Maroto aí Só Exilando cartas Do Grave Isso é muito legal Olha o Dogmeat Versão Bonita Falamos dele Agora Olha que daorinha Dogmeat Versão Peep Boy Caraca E Watchful Headstag Essa versão É difícil de achar Pô, aí ficou bem daora Ficou bem daora Vamos pra próxima Eu quero ver se eu acho Alguma das cartas Mais caras Que só vem nisso aqui Que é o Destrói todos os terrenos Que eu não lembro o nome Essa é a carta Que a gente quer Fichinha de Alien Nossa Surgizão Esse pântano Tá bonito Ato Blasfemo Olha o Cesar Foilzão normal 55 reais Nessa versão Boa Cinete Arcano Enlightening Greaves Foil Uma Overflowing Basing Legal Bacana Também Outro Reconcraft Theta E essa é legal Nossa Certificação É muito forte Tireless Tracker Tireless Tracker Desolate Mire E Foil Wake the Past Bacanudo Também Gosto Dessa Carta Piper Surge Foil Outro Friend Sanity Assault From Dominator Dexinho De energia Massa Olha o Farewell Versão Vault Boy Da hora Nuclear Fallout Esse aqui é um ótimo Mass Removal E olha o Foilzão Versão Pipiboy Vamos para a Boa Proximitas Vamos para a Boax Vamos para a Boax Uma pista Uma pista Essa coleção é a coleção Fallout De collectors Tá De collector Boosters Estamos abrindo Boosters caros Pantanozinho Maroto Green Reapers Sprint Bem da hora Drug School Summit Tudo foil Super Mutant Scavenger Spire Fiendish Massa Cultivate Também foil Para quem gosta De pintar Aradesh Olha só Aradesh Nuclear 170 reais Uhul Shadow Blood Bridge Da hora Almost Perfect Essa aqui também É muito massa Windbridge Height Penzinha marota Desdemona Desdemona Surge foil Droned Catacombs Também surge foil Outro Yoguai Olha o Denis aí Valeu meu querido Aoba Obrigado Valeu pelo sub Seu lindo A lâmpa de Yoguai Assault Tron Invader Versão Versão Peep Boy Que é na verdade Uma balista Uma walking balista Alterada Da hora Essa tá cara Glute Marks Obrigado pelo sub Essa eu sei que tá cara Essa eu sei que tá cara Vending machine foil Essa é exclusiva Da coleção Essa eu sei que tá cara Essa eu sei que tá cara E tiramos uma foil Munita Vamos pra próxima É um bagulho que faz Comidinha de graça 900 Grindamo Grindamo Parece Parece que grindamo Aí tem uma cópia Opa Tem uma montanhazinha aqui Um arca de ganão Foil O boomer scrapper Junktown Mechanized production O pull and palace 900 é a surge Não a minha é só foil Sierra Opa Steelverseer Olha só Legal Port armor Essa foil normal Chaos warp Chaos warp Megaton fate 150 reais Boa Surge foil Nesting grounds Surge foil Red death Foil de cílio Obrigado pelo sub Seu lindo eternizado Aqui Outro deathclaw Maroto Esse não é foil Esse é só Versão Pip-Boy E uma Who Breaker Horror Que é o Prime Myerlurk Green Versão Pip E essa é foil E ela dá os efeitos Vocês estão percebendo Vocês conseguem perceber O efeito na arte Que parece aqueles É muito legal Que parece uma televisãozinha Mano É muito legal A arte é muito bonita mesmo Gente Muito bonita Vamos lá Saiu o Goif? Não Não saiu o Goif ainda Mas a Vending Machine Já saiu Vamos abrir aqui Mais um Booster Esses Boosters São mais difíceis De abrir A gente mete o dente Nelas Eu devia estar abrindo Com uma tesoura Tio Não Tesoura não Dente é melhor Saiu o Goif? Eu nem vi se saiu o Goif Ah é o Deathclaw Saiu sim Pô Ou não Sei lá se saiu Ok Montanha Templo General Enforcer Isso aqui é bem legal Essa carta Templinho Assembling Line Red Storm Oh Red Storm Foil Tava carinho Foi um dos Deathclaw? Ah pode crer Nick Valentine Assembled Legion Essa é Full Art Megaton's Fate Treasure Vault Essa é carinha Foil A normal já é Não é melhor É só Não é Foil Foil Full Art É Foil sim É que o Foil dela tá bem fraquinho Colocando na luz Colocando na luz dá pra ver Overflow Basin Essa daqui é Surge Foil E os Warp Surge Foil Farseek Surge Foil também Inventor Management Essa é boa Essa é boa pra caramba Nossa Essa é insana Essa carta É insana Centurion of the Market Que é o Lord of the Dead De cosplay Vamos pro próximo booster Vamos pro próximo Vamos lá Opa Aí tem um Robot Opa Uma floresta Sheltered Seeket Isolated Chapel Skrull Nest Toth Vessel Esse aqui é da hora Recon Craft Teeth A gente tirou um monte né Tirou um monte Isso aqui Sun Scorched Divide Opa Eu já vi uma carta legal ali Isolated Chapel Foilzinha de leves Three Dog Olha o Three Dog Three Dog Foil Full Art Pra quem quiser Pimpar Esse cara é insano Insano Outro Assemble The Legion A Cast Surge Foil Simulacro Simulacrinho Solene Mossfire Valley Alrusca Que é a Ayula De cosplay E o Synth Infiltrator Falta pouquinho Booster agora A gente terminar Tem Vorm nessa coleção? Será que eu não lembro se tem Vorm? Acho que não Não que eu lembre Soldadinho O Terreninho Maroto Curry Foil Um Templo do Triunfo Tudo Foil Stick Fingers Stick Fingers é legal Endurance Bubblehead Um Bubblehead Essas cartas vão estar à venda Lá na Citadel E esse é um dos melhores Boboheads Que tem Você paga 3 Pra deixar a criatura indestrutível Esse é uma das melhores Imagina Pedra de Mana Da Mana de qualquer cor Deixa um bicho indestrutível Vocês estão usando Lanterna Cromática Com tanta coisa melhor Vocês estão usando Lanterna Cromática Olha essa pedra de Manicurso 3 Gente Que loucura Vaxing Hadgul Mutational Advantage Legal E-Gated Farmland Strongback Mano Essa aqui é muito legal também É muito legal Isso aqui mano Insano Esse Strongback Master Work of Ingenuity Que entra copiando Legal Reprint Power Fist Esse é Surge Foil Woodland Cemetery Bacanudo Of Reckoning Legal Surge Foil The Wise Mothma É a comandante dos mutantes Pra quem quiser também Versão Peep Boy E o Mysterious Stranger Também versão Peep Boy As duas Da hora Da hora Da hora É tiramos a carta Que a galera mais Tá procurando Que a tendência É só explodir de preço Que é a Vending Machine Justamente porque Essa é Bem exclusiva E só sai em Collector Booster É só sai em Collector Booster Warrior Opa Pântano Watts Watts Cara Isso aqui é legal também Craig Boney Champions Helm Overcumbridge Legal isso daqui também Encantar bicho dos outros Red Stag Surge Foil Poder Ganger Essa carta aqui É muito legal Mentor of the Incents Babaca Né Esse reprint aqui Só tinha no deck da galeia Antes Sentry Bot Legal Glacial Fortress Ó Bem legal Nossa Bonita pra caramba Essa carta hein Yes Man Pó Yes Man É legal pra caramba Que é um God Seu lindo Obrigado pelo sub É nóis Assemble Deledion Que já saiu umas 315 Né Mais ou menos Chaos Warp Também saiu bastante Chaos Warp A gente tem várias versões Aí né Screeching Squirtbit O Gem Razor De cosplay Toxic Ships Squat Isso Vamos pra Pro último boosterzinho Último boosterzinho Vamos lá Tem um Zumbi Mutante Aí do outro lado A gente começa com o terreno Open the vaults Legal Bacana Runes Ultimatum Nossa Nossa senhora Que legal Veio balista Veio balista Silver Shroud costume Prairie stream Watchful Headstag Megatons Fate Zotic Zotic Orchard Bacana Battle Of Overdam Essa aqui eu acho Insana também Essa carta Temple of Silence Wedge 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 Esse edge Eu acho que é uma carta Que cara Daria pra testar Em todo e absoluto Qualquer commander Acho essa carta Muito insana Nós temos Secure the Wastes Um Liberty Prime Recharged Um Vandal Blast Nós Nossa Nossa Acho que grindamos Acho que grindamos Foil Vault Boy Crisol dos Mondos Acho que grindamos Eu acho que o grind Veio bom É isso É isso A gente viu todas as cartas Aqui né Veio algumas coisas legais Eu acho que a Vending Machine E o Crisol Esse Crisol Acho que foi a carta Que mais valeu A carta com maior valor Foi justamente o Crisol Que foi bem insano né Mas veio muitas cartas Interessantes Assim que Surge Foil E tal É um spoiler meio malucão É isso pessoal Ficamos aqui então Bonitinho Unboxing aí De Fallout Lembrando Que esses produtos Tem já nas lojas Apoiadoras Esse especificamente Tá lá na Citadel Se você quiser Comprar lá Não esqueça de usar o cupom Tio Beleza É isso Valeu Até Apoiadoras E aí O IN Pixar